MÚSICA 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 O que é isso? Se você prepara a vegetable, a non-veg-baker e a non-veg magra. O que é isso? Sim. Colocar um anion na 1.0. O que você vai e com a carne? Você pode fazer a carne de maizu, e o que você vai fazer? É que você vai fazer? É que você vai fazer uma carne de maizu. Isso é parabéns. Eu estou comendo a carne de maizu. Tem a manhã de manhã de maizu. de que grêmio barbeca ante a negra e barbeca o tomates me no matter se está tirado de barata já se grêmio bacon rai da se tomate a hawk rico tomate a semel o solta canata metas becucar asher putting on the court É isso aí. Então, vamos fazer isso aí, vamos fazer isso aí. Dê a todos os comem a manel. Não se torne a manel? Não se torne a manel? Os restaurantes estão em uma maneira de fazer. Teste manel. Teste manel. Retsini powder, danyo. 2 esponjas. 1 1.5 esponjas. 1 teespan. 1 teespan. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Ok. Como você está fazendo? Você vai fazer um pouco? Você vai fazer um pouco mais frio. Você vai fazer uma só panela. 2 caps de água. 2 caps de água? Você vai fazer um pouco de água. Vá. Então, você vai fazer o poteco. Ok. Então, você vai fazer um pouco mais frio? Isso vai fazer um pouco mais frio. Você vai fazer um pouco, frio. Eu sou o que é esse tipo de chanaghi. Eu tenho um perhimento para gravar. É um perhimento para gravar. Então, vamos lá. E aqui, colabora. Vamos lá. Vamos. Então, vamos ver se a gente vaiweed aqui. Vamos realizar. Vamos fazer isso. Vamos dizer algo assim. Vamos falar novamente. Vamos fazer muitos tipos de творos a cada vez. Você tem que fazer uma coisa que acontece. A gente vai trabalhar de ferros. Sim Aqui é a base? Aqui é a base. Aqui é isso. Coloque em colado para fazer uma aca. Se inscreva noislecione ou também se inscreva novos. Vamos aos dias e de produção. É isso? Como faz isso? Não. Ok, coloque. Como você.. Tendciamo muito conosco? Você não esquece de ir para a sua em casa. Vamos, os remontes. Com você. ok e aí vai Então, vamos fazer o queijo, vamos fazer o queijo aqui. Você pode fazer o queijo, vamos fazer o queijo. Para dar a periça, vamos fazer o queijo. Oh, vai! O que você quer fazer? Como você está colocando? Você pode usar a grévy para a casa. Mas quando você está colocando a grévy? Você compra a grévy para a casa. Você pode colocar a grévy para a casa. Quando você está colocando a grévy para a casa. Olha, a gente vai fazer uma casa em casa. Talvez, por ali, vocês essa jaude, não se consegue fazer. É isso aí? Correct, correct. Andhra, você está muito consolidando? Smando de fazer? Smando, você está comendo e misture. Agora aqui é pronto. Se inscreve no seu time no dia, depois. Não se deixe. E deixe aqui. E deixe aqui no meu amor. E deixe aqui no céu. Mexe aqui? Sim, não deixe. Já 아닌 coisas, com a chicken, árabe, com a mixed vegetables, com o que tinha? Com as f���adores e alimentos. Ok, deixe aqui. Vamos fazer isso novamente Vamos fazer um misturado de vegetais Vamos fazer um misturado Um misturado Agora não posso colocar a água Aqui já está ovo Agora vamos colocar ovo Então vamos colocar a água Então vamos colocar a água Vamos fazer ovo Vamos colocar aqui Vamos colocar ovo Aqui está ovo O que esta é um final de todas as coisas, seja só um alimento. Para o restaurante, como o colante, as pessoas, o cashewnut. Mas o que isso faz, é um alimento mais um alimento, o alimento mais um alimento. Todo isso faz mais um alimento. Mas isso você vai usar um alimento branco. Agora vamos fazer uma alimentação sobre os ingredientes. Como você pode fazer? Com as peças, açúcar, caras e cheias. E para fazer uma alimento. Então vamos fazer uma alimento na quarta metadeira. E vamos fazer um alimento para uma alimento. Aqui não é o cupom. Não é isso. É muito bom. Não é isso. O que é isso? 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 Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí 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 E aí